Eu te amo Eu te quero muito mais do que sabia Eu te quero muito mais do que devia Não sou frágil, amor, mas é muito difícil suportar A emoção e essa vontade de te amar Quando eu liguei perdão, eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Leva minha timidez para o seu quarto Deixa a luz semi-apagada quando entrar Abra os braços, me receba no abraço Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir seu grande amante Dominado na emoção do seu prazer De entregar de cor de alma um coração Sufocado de desejo por você Quando eu liguei perdão Eu não sabia Nem sequer por onde iria começar Te dizer que meu amor por ti é o maior do mundo Você atendeu, não consegui falar Você atendeu, não consegui falar Abra os braços Abra os braços, me receba no abraço Tenho todo o amor do mundo Tenho todo o amor do mundo pra te dar Eu preciso me sentir seu grande amante Dominado na emoção do seu prazer Te entregar Te entregar de corpo e alma um coração Sufocado de desejo por você Um grande amante Eu preciso me sentir você O que eu morro do mundo pra te dar